Música Nossa equipe veio na comunidade do Itucuara, no rio Andirá, propriedade do seu Clóder Leite. Ele recebeu da Secretaria de Produção e Abastecimento 2.000 alevinos. E hoje nós viemos conhecer como é que está o andamento do projeto. Música O trabalho de biometria acontece dois meses depois da entrega dos alevinos aos piscicultores. Seu Clóder Leite, da comunidade do Itucuara, no rio Andirá, conta como entrou no projeto. Eu conheci através do secretário Kennedy, também de um bom secretário, ele é meu colega de infância. Através dele eu conheci o projeto, aí fomos para o curso. Tivemos todas as instruções, recebemos os alevinos. E hoje estamos aqui dando continuidade no projeto. A gente espera passar um bom desempenho já nosso aqui. Claro que tem as nossas falhas, mas com certeza no decorrente vai estar melhorando. O piscicultor está com a perspectiva de que o investimento vai dar certo no futuro. Uma visita dele vai com certeza melhorar bastante, seguir a risca ali, as recomendações dos técnicos, dando as melhores instruções possíveis. Que de hoje em diante que a gente possa ter o andamento melhor ainda. Olha, você falou que teve uns erros, né? Como que foi? O que você aprendeu com isso tudo? Bom, a gente trabalhando com essa tela aqui, a gente teve uns furos nela. A gente não sabe se foi predador ou se foi algum galho aqui. Como a gente sabe aqui no rio mesmo existe como Tucunaré, Piranha, até mesmo Boto. Esse foi um erro que a gente teve, que a gente perdeu ainda vários alevinos por causa desses rasgos na tela. Seu Nilson de Paula conta que logo no início ficou apreensivo, porque alguns peixes morreram. Mas com o acompanhamento dos técnicos da SEMPA, ele acredita que o projeto vai dar certo. Não, eu fiquei bastante triste, porque só a primeira vez que eu conferi tinha 10 mortos aí. Aí eu disse para a Joana, olha, minha velha, eu acho que eu vou perder tudo, porque... Eu acho que vai mesmo, porque eu não sei o que está acontecendo. E aí que eu fui lá com o Dani, aí o Dani veio e disse que era assim mesmo. Se não tiver bastante alimentação para ele, eles ficam se comendo. Porque quando chegou, eu fui ver, não acreditava não que ia ser criado esses peixes. É muito miudinho. E agora não, é tão grandinho mesmo. E é isso aí. Para mim eu estou feliz por isso. Quem sabe me dá arroz com mergão. Mara técnica da SEMPA, Naira Nascimento, o acompanhamento aos produtores e piscicultores mostra que eles têm potencial para crescer no ramo da piscicultura. Essa questão do acompanhamento que a secretaria faz é muito importante justamente para a gente ver como que é o desenvolvimento dos peixes. Porque ao decorrer dos meses, quando a gente vai fazendo a biometria, a gente vai observando sempre como eles estão, como está a alimentação deles, se o tamanho deles está ideal para o tempo que eles estão, aí geralmente o quê? Os peixes, logo quando eles são doados, eles têm que ficar 15 dias num berçário. Depois de 15 dias, eles vão passar para uma gaiola. Aqui lá eles vão receber todo o tratamento que deve ser feito, que é a questão de biometria todos os meses. Na questão desses que foram doados pela secretaria, a partir do dia 20, sempre a gente tem que estar fazendo um acompanhamento com eles. Ou seja, do dia 20 até o dia 30, por aí, a SEMPA sempre tem que estar na propriedade do criador que está tendo esses peixes, fazer a biometria com eles, fazer o cálculo, deixar o relatório técnico para ele e todas as informações que ele precisa seguir para um bom desenvolvimento para ele tirar esses peixes daqui a seis meses. Na sua avaliação, na verdade, como é que eles estão? Estão se saindo bem? Como é que é? Já morreram vários? Como é que é? Bom, nessa questão, os nossos piscicultores, a gente pensou que eles iriam sofrer uma certa dificuldade por conta de que tem uns que são de primeira viagem. A gente pensou assim, cara, eles vão sentir uma dificuldade enorme, mas pensando bem não, por conta de que os outros piscicultores que já são experientes na área, eles ajudaram eles, estenderam aquela mão amiga. Foi muito importante esse projeto, porque justamente essas pessoas que já são experientes, sempre elas estão ajudando esses que estão entrando agora no ramo. Isso é muito bom, essa parceria entre eles, porque isso faz com que a piscicultura no município seja sempre fortalecida, até pelas pessoas que entendem e pelas pessoas que estão começando agora. Pelo número de alevino, de filhotes que foram entregues para eles lá, como é que está? Qual é a porcentagem de sobrevivência deles? Bom, até o momento, nas biometrias que a gente já acompanhou, todos eles, teve uma pequena perda mesmo, não é nem considerada grande, uma pequena perda mesmo, tipo na questão de transporte, quando eles vieram, por conta do vento, por conta do choque que teve de voadeira, de barco, aí geralmente, como eles são muito sensíveis, não aguentaram, mas geralmente morreu um, dois, três de cada criador, e também teve uns que nem teve perda, e isso foi muito bom, e a vantagem é que eles estão se desenvolvendo muito bem, estão dando uma boa resposta para a gente. Depois do trabalho da biometria feita pelos técnicos da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, como você acompanhou, e aqui é Tambaqui, nós vamos conversar com o zootecnista Mayle Bahia, ele que está acompanhando, na verdade, esse trabalho aqui, como é que está realmente todo esse trabalho, já vimos que os piscicultores estão cumprindo a risca. O objetivo desse projeto, realizado pela SEMPA, é promover, trazer um pouco mais a piscicultura, levantar essa cadeia produtiva, e incentivar também os nossos criadores, que querem fazer parte desse projeto, a conseguir trazer uma renda extra, depois do curso que tivemos na SEMPA, Secretaria de Produção. Agora, esses piscicultores que foram contemplados com esses Tambaquis, estão seguindo a risca. Algumas recomendações, repassadas por nós, técnicos da SEMPA. E hoje estamos aqui na propriedade do senhor Cloder, onde estamos fazendo a biometria, e logo em seguida também vamos fazer o cálculo, para que possamos repassar as recomendações técnicas, para eles seguirem a risca, como já dito. Se Deus quiser, daqui a seis meses, aqui na nossa sede, estaremos vendo esse retorno, essa parceria que fizemos entre Secretaria de Produção e produtor, para que consigam ter um bom retorno, ter uma boa renda para eles. Depois de dois meses, os peixes ficam na gaiola, até conseguir o peso ideal para o consumo. E a previsão é tirar em seis meses, o Tambaqui Curumim, para vendas no comércio local. Com certeza, aí espero que já seja um bom resultado, juntamente com meus companheiros aqui de trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.